Trap, trap, lifestyle Ela surfar no meu hype Cash, cash, lifestyle Tô congelado, eu tô ice Trap, trap, lifestyle Ela surfar no meu hype Cash, cash, lifestyle Tô congelado, eu tô ice Trap, trap, lifestyle Ela surfar no meu hype Cash, cash, lifestyle Tô congelado, eu tô ice Trap, trap, lifestyle Ela surfar no meu hype Cash, cash, lifestyle Tô congelado, eu tô ice Ela gosta do jeito que eu pego Do jeito que eu faço Se der uma brecha, ei Te levo pro carro Hoje a noite nós gasta, ei Hoje a noite é dela Vem clicando, vem rebolando Tipo baile, de favela Tô contando blocos, ice no dente A vida mudou e não foi de repente Tô adiantado, avançadão Sai do ditado, é de coração Li no meu copo, enquanto ela aperta Vem no meu colo, senta sem pressa A noite acaba, o dia começa Usando a boca, ela desestressa Tá embrasada, de copão na mão Se houver essa trap, vai até o chão Tende esse beat que é mandelão Essa beat sentando é melhor sensação Pode jogar na cara do maloca Então vem com nós que hoje o baile poca Traz a amiga, só não faz fofoca Todo em dia, o kit ela foca Pode jogar na cara do maloca Então vem com nós que hoje o baile poca Traz a amiga, só não faz fofoca Todo em dia, o kit ela foca Pede foto, olha o flash Leva doce, pro meu flat Eu tô gold, só de cash Ela sabe Trap, trap, lifestyle Ela surfa no meu hype Cash, cash, lifestyle Tô congelado, eu tô ice Trap, trap, lifestyle Ela surfa no meu hype Cash, cash, lifestyle Tô congelado, eu tô ice Trap, trap, lifestyle Ela surfa no meu hype Cash, cash, lifestyle Tô congelado, eu tô ice Trap, trap, lifestyle Ela surfa no meu hype Cash, cash, lifestyle Tô congelado, eu tô ice Faço rap, canto trap Já vem surfar no meu hype Me chama no WhatsApp Mas não surta no destaque Jogador caro tá teno, rima pesada que fala Uma viagem ao topo, e nela eu vou sem escala Tá de olho no meu cash, gold lifestyle e grana Uma pra cada semana, deitada na minha cama Ela gostar do meu cash, do aroma do meu back Postou meu som nos stories, tá brisando no meu trap Quem já sofreu hoje não sofre mais, quem não gastava hoje gasta demais Tô há um tempo correndo atrás, então mostra pros cu como é que se faz Trap, Trap Lifestyle, ela surfa no meu hype Cash Cash Lifestyle, to congelado eu tô Ice Trap, Trap Lifestyle, ela surfa no meu hype Cash Cash Lifestyle, to congelado eu tô Ice Trap, trap, life style Ela surfar no meu hype Cash, cash, life style Congelada do Ice Congelada do Ice